E ele vai te dar dois tiros Com vantagem, quer dizer, sem vantagem anula E eu contra-ataco Você pode contra-atacar ou esquivar o bloco, isso, contra-atacar ou esquivar Tá, só pra deixar claro, eu posso contra-atacar com a espada então Você pode contra-atacar com a espada porque não arma corpo a corpo, sim Ok, então vamos fazer isso Nossa, meu coração Foi normal, mais uma vez eu dando tiro no Joey, quem diria, hein? Foi normal O primeiro tiro erra, você reflete o rifle E o segundo no meio do seu peito Doze de dano Ele tirou um extremo no seu Seu filho da puta GG, valeu, chat Eu tô com um de vida Aquela cura de um de vida Aquela cura de um de vida É verdade GG, tô livre Você sente a mala atravessando do lado, raspando no seu coração E agora é ele Ele vai virar em você que acabou de atacar nele Eu ataquei o peito, tá? Você enfia a espada e ele vai te dar dois tiros Contra-ataque Contra-ataque Reza Tô rezando Contra-ataca Vamos lá Bom Você tirou bom? Bom Você tira a espada Você gira ela E você Tá prestes a enfiar Pum Você toma mais um tiro Você toma Joey Fui, chat Três de dano E tá inconsciente Você não tá morto Ok, eu deixo zero daí, né? Você deixa zero inconsciente Mas você não tá morto Ok E nem morrendo Você tá inconsciente Você só cai no chão E nem morrendo